Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World na DLC da Realeza, né? E eu instalei mais dois mods para ajudar a gente aqui na série. São dois mods aí que eu considero de qualidade de vida. O primeiro são as lâmpadas de parede, que eu acho muito mais da hora do que essa luminária que fica no meio do caminho. Então a luminária de parede, ela tem essa, tá vendo? Ela fica assim, no cantinho, e aí não atrapalha. Inclusive se eu já instalar nos quartos e tirar essas tochas aí, aqui, 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 e aqui, e nesses quartos aqui também, em cima da cabeceira da cama. Aí, vou colocar três aqui, e três aqui. Esse laboratório, eu não sei se ele vai ficar aqui mesmo, talvez eu aumente a ala médica para essa área inteira aqui, e deixe só essa bancada, duas bancadas de pesquisa. Coloque duas bancadas de pesquisa só aqui, então eu acho que a ala médica eu vou acabar aumentando ela, que eu vou precisar com certeza. Tá, por enquanto tá bom, deixa eu só passar o fio. Será que pega? Acho que pega até ali, né? Se pegar vai ficar marcando, aí eu vou saber. Fio aqui, e fio aqui. Fio aqui, beleza. Preciso cobrir essa parte aqui de dentro aqui, porque senão o fio vai dar curto-circuito, né? Expandir zona de telhado. Eu vou cobrir essa área aqui, ó. Aí, ok. E o outro mod é esse mod aqui, que eu acho ele muito bom, que é o de repor construções. Estrutura, por exemplo, ó, parede de granito. Se eu quiser repor as paredes para a parede de granito lá de fora, eu só venho e reponho por cima. E funciona com portas também. Muito bom. Dois mods aí que eu instalei que são bem interessantes. Vamos lá, deixa eu acelerar. Bastante coisa para ser feita. E aí, conforme eles forem fazendo as lâmpadas e essas coisas... Eu vou remover isso aqui. Desconstruir. Vou desconstruir essa aqui também. Vou desconstruir esse banco. Vou colocar um banco mais decente aqui para o Proio pesquisar. Trocar o chão. Lobo Arthur do lado. Ok. Trocar o chão aqui para um chão mais... O certo é eu pesquisar os pisos... Na verdade, quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar. Eu vou ir para a metalurgia. Porque eu preciso das torretas, mano. Já. O range está muito tranquilo. O range está muito... Olha aí, está vendo? Trocou aqui, ó. Eu acho que eu vou trocar a medicina. Onda de calor. E aí, conforme for necessário, eu altero aqui para eles poderem usar a medicina boa, né? Porque se acontecer uma infecção ou alguma coisa assim, eu não vou ter a medicina disponível para isso. Vamos começar a desinstalar as tochas, né? Porque deu ruim aqui na... Deu onda de calor. Tira a tocha. Tira a tocha. Tira a tocha. Será que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns chapéus de cowboy. Deixa eu tirar essa ordem aqui. E essa ordem aqui. Dois, quatro, seis, sete. Sete chapéus de cowboy. Aproveitar que veio a onda de calor também. Eu acho que ela consegue fazer rapidinho o chapéu de cowboy. Vamos lá. Tirar as tochas. Tira a tocha. Tem mais para tirar? Não, não, não. Tirar essas duas, ok. E aí eu vou mudar... Isso para cá. Vou colocar uma porta aqui. Quase disponível. Bumalupa feroz. Espera aí, vamos dar uma lida nessa quest. Vermissão. É uma missão de nível um. Cassiane Caleris, um pretor do Dominion Eternity, está entediado. Ele quer observar como pessoas como você lidam com uma ameaça mortal. Para se desfazer seu desejo, seus servos vão soltar um bando de onze bumalups caçadores de humanos para atacar você. O pretor vai observar a luta por um drone de alta atitude. Em troca pelo seu acordo, ele irá enviar cápsulas de transporte. Os cartões contêm um valor total de... Mano, duzentas e trinta? Um arco grande? Vai se lascar, mano. Tem mais o que fazer. Estou tunado aqui. O cara vem com um arco grande. Manda uma minigun aí, pelo menos. É, eu estou pesquisando... Espera aí, deixa eu... Piso estéreo. Hum, 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 cadeia? Materiais estéreis. Azulejo esterilizado? Interessante. O que aconteceu aí, mano? A lebre, a lebre louca. Quem está acordado? O lobo está se tratando ou do quê? Ah, tá. Eles estão com parasitas musculares e mecanismos fibrosos, né? Todos estão. Não, a brecha não está. Nossa, o cara além de estar aleijado, ainda está com mecanismos fibrosos. Parasitas, parasitas. Tá, alô, Aldo. Já que você está acordado, atrai esse bicho pra cá. Pronto. Aí, temos luz. Mas aí, aqui, aos poucos, eles vão... Vão construir, né? Falta os cabos aqui, né? Lobinho. Preciso de aço. Droga. Acabou o aço. Acabou o aço. Tá meio longe aquele aço ali, né? Ó, aqui tem mais pra pegar. Cadê o aço? Tinha aço aqui perto. Nossa, tá horrível pra enxergar. Lá que não tem. Acho que é só lá em cima mesmo. Aqui, pô. Maluco. Ordem. Minerar. Porque minera é alerta. Assim que acordar, prioriza a mineração ali, que só faltam alguns cabos. Conheceu. Confusão falhou. Aqui não adianta. Aqui não adianta. Não tem mais aço. Peraí. Vermissão. Missão nível 3. Trigger, conselheiro principal de Entitya. Está fazendo um pedido. Um enxame. Mecanoide está atacando seus assentamentos. Ele quer que você distraia os mecanoides. Enquanto ele limpa a comeia. Se você aceitar um aglomerado de mecanoides, pousará... Ah, tá. Eu já fiz uma missão parecida com essa, né? Como recompensa, suas relações de facção com Entitya melhorarão em 33. Ah, mano. Eu não tenho condições de lidar com isso aqui agora. Mas não tenho mesmo. Não tenho mesmo. Deixa rolar. Deixa eu melhorar um pouco minha situação aqui da base. Deixa eu melhorar minhas defesas. Melhorar minhas armas. Vou fazer minhas torretas. Opa! Illumination. Faltou iluminar o restante aqui, né? Eu não coloquei uma lâmpada aqui dentro. Agora eu coloquei. Cara, é revelado. Foi isso aqui que revelou. Eu tenho que ir atrás de mais aço. Ó, tem metal compactado aqui. É o maquinário compactado. Tá liguei lá no aço, hein? Vai. Alguém vai ter uma reação de estresse aí, já, já. Ração se deteriorou. Ah, tá o ar livre. Não era pra essa ração estar aqui, né, mano? Não era pra essa ração estar aqui, ó. Que aí os bichos conseguem acessar essa área e comer. Vamos expandir essa área pra cá. E apagar aqui. Aí, agora sim. Nossa, tá em três. Aí, beleza. Oh, aqui. Mano, não tá salvando as configurações. Aqui é só ração, gente. Eu fiz besteira, né? Essa porta aqui. Não, depois eu vou tirar essa parte aqui. Aqui é minha área de recriação. Essa parede de aço. Nossa senhora, tudo de uma vez. Pega leve aí, Randy. Beleza, tá iluminado. Tome arroz. Não tem onde pôr, né? Compulsão alimentar. Eu não tenho onde pôr o arroz. Eu vou mudar essa área aqui, então. Deixa eu desinstalar os fogões. Desinstalar a mesa aqui. Vamos mover isso aqui. Vamos lá. Vamos mexer nisso aqui. Temperatura aqui dentro. Menos oito, ok. Isso aqui não tem por que ter mais. O que é que não deu pra fazer? Ah, já tinha a zona de estoque. Excluir. Excluir. Colocar o piso aqui dentro, né? Interessante pôr lâmpada aqui dentro. A lâmpada... Não sei se nesse jogo a lâmpada gera aquecimento. Tchau. Tchau. Melhorando, está melhorando a situação Vou fazer um piso aqui E essa porta aqui? Os caras estão eficientes demais Mas eu preciso colocar a tábua aqui de carne Eu vou instalar ela aqui Vou instalar ela aqui E aí eu vou ter um acesso aqui E outro aqui Para dar uma segurada no calor E apagar Essa zona aqui Aí, boa Um pouco eu vou melhorando essa situação aqui Tem que botar para fazer ração Ah, já está configurado Opa É, foi exatamente Aconteceu exatamente o que eu falei que ia acontecer Curto-circuito aqui na parede Vamos trocar as paredes para granito Pelo menos as paredes de fora Toma cuidado que esse mod Faz você construir por cima das portas Pois não diga que eu não avisei Lobo domesticado Pronto Todo mundo de chapéuzinho Menos a Lair Ela não trocou de chapéu Tem que trocar de chapéu Porque está chegando o verão E a Lobo também Cadê o chapéuzinho dela? Não tem espaço? Não fez? O que aconteceu? Lobo de madeira Tornou-se manso É, treino Vamos treinar ele? Bora Tem ração, tem carne Deixa rolar Lobão bonito Desse aí, rapaz Isso aqui era para estar colhido já, né? Ok Temos medicina Acabou a ração Não, acabou não Tem 75 ainda Por que não está aqui a ração? Ah, está aqui sim, Marcelo Faz atenção Fazer até ter Sei lá 100 Não dá para pôr de uma vez? Não tem visto não Espírito de colapso Beleza E Lerza também, mano O que é que foi a gota d'água dessa vez? Doente Ah, não tem jeito Está com mecanitos Está com parasitas musculares Aí fica com dor Então tem que, sei lá Plantar folha de fumo Para aliviar essa dor Tem que construir mais uma luzinha aqui Tem que construir mais uma luzinha aqui E essa lâmpada aqui ficou no lugar errado E essa aqui também Beleza Vamos ver se tem mais ácido aqui Mais ácido Mais aço Acabando meu espaço para Para armazenar coisas Espera aí, deixa eu Diminuir um pouco a velocidade aqui Tarefas Adicionar tarefa Queimar o vestuário Detalhes Roupa de defunto Aê, pô Era isso aqui que eu estava procurando Não estava encontrando Roupa de defunto Se tiver roupa de defunto Pode queimar Vai Vamos instalar isso aqui Aqui Tem mais um para instalar, não tem? Aqui, ó Instalar aqui Como é que está a decoraçãozinha? Medíocre Ligeiramente impressionante O quarto da verde Medíocre Beleza Aí, vai começar agora Queimar as roupas De defunto Beleza Bom Aproveitar para finalizar Esse episódio por aqui Os mods já Deu para ver a diferença Que eles fizeram Na base Construir por cima dos muros Ajuda muito Não sei por que não é uma feature Do Vanilla Do jogo Não faz muito sentido O jogo Esse tipo de jogo Você não poder construir Por cima do que você já tem Você está trocando Só o material Bom, mas enfim A gente se vê no próximo episódio Mano, está muito bom isso aqui Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo